Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu venho gravar um vídeo na verdade é uma das minhas tags favoritas, tá? Que é a tag do 50% Antes de mais nada, já vou pedindo aí pra você curtir o vídeo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo se inscrever no canal todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo e também tem o link da Amazon que se você usar, não muda nada pra vocês eu recebo uma comissão que faz muita diferença e eu tô vendo que vocês não estão usando o meu link da Amazon mas bora lá eu ontem tava aqui no meu computador e vi que a Kabuki respondeu essa tag eu falei, meu Deus, já está na hora tá passando tão rápido que eu não tô percebendo então eu já peguei meu celular aqui com as perguntinhas e eu vou responder exatamente as mesmas perguntas que a Kabuki respondeu antigamente tinha uma tag muito longa da tag do 50% eu até procurei ela aqui mas eu não me identifiquei tanto e eu resolvi pegar essas perguntas que a Kabuki respondeu primeiramente eu li 24 livros esse ano o que pra mim é muito pouco porém pra minha vida de leitora, estudante e trabalhadora é uma quantidade ok apesar de aliás que o interior está normalmente se sentindo um pouco frustrada por não estar conseguindo ler tanto mas eu acho que é assim mesmo vida do adulto é assim e a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora e eu fiquei um pouco na dúvida em qual livro pôr porque teve muitos livros surpreendentes tá? mas esse livro que eu vou mostrar pra vocês eu amei ele e eu não amei quer dizer na verdade eu amei ele sem ressalvas porque teve alguns livros que eu li que eu dei 5 estrelas mas que eu entendo que tem umas problemáticas e esse não que é já falei várias vezes pra vocês amor nas entrelinhas esse livro tem tudo que eu amo que é romance não é fantasia é porque é que o avô do nosso protagonista o Rowan ele criou a Dreamland que ela é bem parecida com a Disneyland tá? com a Disney e eu amo quem é meu seguidor sabe que eu amo a Disney e aqui o Rowan pra poder ganhar a herança dele ele vai ter que cumprir algumas das coisas do que o avô dele deixou numa carta tá? e aí pra ele fazer isso ele vai ter que estar mais envolvido ali com as coisas do parque e aí num dia tipo num dia de apresentação do começo do ano ele vai numa palestra e ele conhece a Zaha Zaha é uma moça que trabalha no parque naquela parte onde tem um salão onde eles transformam as meninas em princesas e ela tinha expectativas muito grandes ela é uma pessoa muito sonhadora e os pais dela também trabalhavam na Dreamland então ela tá ali ela sabe as coisas boas e as coisas ruins e ela ia te falar sabe? nesse dia o Rowan sentou do lado dela e ela falou poucas e boas pra eles e depois que ela descobriu que ele era o que? o chefe dela e aí ela é muito esperta e ela desenvolve também brinquedos e ela vai começar a trabalhar ali com o Rowan pra poder desenvolver uma proposta nova e é meio que um animation lover que vai dar certo então pra mim esse romance eu não sinto que foi um romance tóxico como os outros que eu leio sabe? e acho que por isso que me envolveu tanto chegou a sua vez de se apaixonar pelo fenômeno do TikTok embarque nessa montanha russa de emoções com os bilionários da Dreamland e é uma série eu falei muito por cima mas é um romance que me ganhou então é isso que eu vou falar pra vocês hoje a melhor sequência de série que você leu eu só li essa mas foi incrível, tá? que é de Lore Olympus gente, agora que eu percebi que eu não li nenhuma sequência esse ano fazendo essa lista mas eu amei também já falei pra vocês há pouco tempo sobre esse quadrinho aqui conta a história de Hades e Persephone Hades ali, ele é o rei, né? enfim, o rei do submundo e Persephone, ela tá é Persephone mesmo? é ela tá ali pronta pra poder conhecer o Olimpo a mãe dela era muito protetora e ela é bem novinha tem tipo 18 anos e aí ela vai lá pro Olimpo pra estudar e fazer várias coisas e aí ela conhece Hades é muito encantadora ele é muito charmoso e entende muito o lado dela, sabe? e a HQ é linda linda com traços lindos eu amei eu amei a experiência de ler esses livros gente, eu gravei tudo na hora que eu tava na última pergunta a minha luz acabou e eu perdi a gravação mas vou falar de novo pra vocês, tá? pergunta 3 o livro nacional que você mais gostou o melhor livro nacional e aí eu com certeza vou falar pra vocês de Acordo Sombrio, tá? é uma história que tem mocinha plus size dark romance hot romance monster sei lá como que fala isso, tá? que é tipo romance com monstros e a nossa protagonista a Karina ela passou por várias coisas e habiticou de várias coisas por causa da sua família, tá? a mãe dela tá com a doença muito séria e ela trabalha num escritório onde que ela ganha muito pouco e pra ela gerar uma renda um pouco maior ela vai se inscrever num site de acompanhantes de luxo ela não imaginava que ela ia ser chamada não tá, gente? só que aí no primeiro dia ela recebe um contato de um cara pra eles terem um encontro pra poder marcar ali, né? como que ia ser só que quando ela chegou lá não era bem um homem que estava esperando ela era um dark elf tá? o que são os dark elves? falando bem legalmente legalmente, não leigamente é como se fossem os fériques, tá? eles são caras uns dois metros fortes com rabos e também tem feitiços enfim, magia e aí na hora que ele viu a Karina ele amou o cheiro dela porque ele é meio animalesco, né? metade animal, enfim e ele amou o cheiro dela e ele decidiu que ia usar ela pra uma vingança que ele tem tá? e é uma história incrível com romance com muito hot com... ele já estava lovers há muito tempo mas ele resiste, entendeu? ele resiste pra não parecer ali que ele tá de quatro florelas mas foi um livro incrível que eu li super rápido inclusive já tem um livro dois eu só não tive tempo pra ler vai sair até um conto no final do mês dessa história e pretendo ler mês que vem, tá? vai dar certo eu vou ler o livro mais desconfortável que você leu e aí vai ser um pouco surpreendente que ele não foi desconfortável por eu achar escroto nem tá nada do tipo mas foi desconfortável porque eu fiquei girando os olhos em muitos momentos porque é um livro mais pra adolescente entendeu? que é tweet cute por mais que a história seja muito bem escrita é eu não sou a faixa de leitores dessa história entendeu? e aí conta a história da Piper a Piper ela é filha de donos de uma tipo uma empresa tipo o Burger King e o McDonald's que tá famosa nos Estados Unidos todos, tá? ela morava numa cidadezinha bem pequena e aí ela foi pra Nova York com a mãe pra fazer uma sede lá em um escritório lá também e aí ela virou estilo a Blair de Gossip Girl famosinha na escola muito rica enfim e aí o Jack que é o protagonista que estuda na mesma sala que a Piper que o pai dele é dono de uma lanchonete bem pequenininha e tradicional em Nova York que tá ali tentando manter segurar as pontas porque essas empresas grandes lanchonetes grandes estão tirando os clientes deles tá? e eles começam a briga pelo Twitter e aí eu fiquei assim tá né? tipo eu vi por exemplo hidrato isso que o GF amou e achou a interação do Twitter super legal dinâmica eu também mas eu não me conectei com os personagens e aí eu ficava entendeu? mas foi só isso mesmo eu só não sou o público-alvo desse livro ele não é um livro ruim tá? um livro que te surpreendeu e aí sem sombra de dúvidas eu vou falar de o bolo de limão com semente de papolo inclusive fiz a receita desse bolo belo eu não minha mãe né? e tava deliciosa tá? aqui conta aqui se passa numa pequena cidade da Espanha a história de duas irmãs tá? um é a Ana que casou com um cara ali da ilha na verdade ele não era de lá mas enfim eles ainda moram ali na ilha tem um casamento horrível porque ele é super infiel um relacionamento horrível com a filha mas tá ali pra poder viver das aparências tá? Mariana é a irmã mais velha que praticou né? que ela na verdade se formou em medicina e ela é a médica sem fronteiras e ela vive em vários países ajudando as pessoas só que ela recebeu uma carta da sua irmã Ana que elas tinham recebido uma herança uma herança de uma pessoa que elas não conheciam e essa história ela trata de assuntos tão importantes como maternidade segundas chances é reencontro de amores da adolescência é adoção é fala também sobre aborto são tantos assuntos sensíveis que você lê esse livro realmente como se tivesse acontecido e eu não sei explicar pra vocês o sentimento que eu tive além de ser um livro incrível que eu li que eu me apaixonei que inclusive eu falei mãe leia esse livro que ela leu que ela também amou então se você gosta de livros assim que contam histórias que te encantam e que nem sempre as histórias tem um final feliz mas que você vê o crescimento do personagem sabe ai nossa me dá vontade de chorar falando desse livro mas ele é incrível vai estar no meu coração por muito tempo vamos lá um livro do primeiro semestre que lançou no primeiro semestre que você ainda não leu e ai eu vou falar pra vocês de Très A Garota do Mar Esmeralda que é uma história de Cosmere tá eu não sei do que se trata esse livro eu li um livro do Brandon Sanderson que foi Elantras e eu favoritei e os outros eu tô postergando de ler mas eu comprei esse livro e eu vou colocar ele aqui porque ele foi o livro mais caro né eu comprei eu preciso ler no meio do oceano havia uma garota que envia uma rocha essa não era um oceano como aquele que você deve ter imaginado nem a rocha é como você imaginou a garota contudo pode ser como você imaginou contanto que a tenha imaginado como imaginativa de fala mansa interessado em coletar corpos é isso aqui é a única coisa que eu sei mas eu acho que eu vou gostar desse livro tá o maior crush literário do primeiro semestre eu vou copiar cabu que pra mim não há ninguém melhor e mais soberano talvez o Riz tá mas a gente tá falando de livros que eu li esse ano que é o Hades tá de Deus de Neon eu já falei desse livro inúmeras vezes tanto o TikTok Instagram nas minhas redes sociais aqui em vlogs e aqui é uma história mais urbana de Hades Persephone tá Persephone tá ali nas festas que ela odeia aí com as suas irmãs com a sua mãe que a sua mãe surpreende ela tá que ela é forçada a aceitar um pedido de noivado com Zeus Zeus é um cara muito mais velho que ela que matou as suas últimas esposas pelo menos é o que todo mundo fala ali tá em Olimpo né a fofoca e aí pra fugir tá desse noivado ela corre e atravessa a ponte para a cidade inferior que é a cidade onde o Hades é rei e na hora que ela chega ele já sabe o que ele vai fazer tá como ele quer fazer uma vingança contra Zeus porque Zeus matou seus pais ele vai fazer um acordo com a Persephone pra eles se juntarem e passar raiva nesse cara tá só que na hora que ela chega o Zeus sabe que ele tá ferrado e ele é cadelinho do jeito que a gente gosta faz tudo por ela ele tem ai gente esse livro ele é muito bom uns hot tudo então é isso que eu posso falar pra vocês é um livro maior de 18 anos então se você gosta de hot e de mitologia grega vem aqui por mais que não tenha as feitiças e tal eu adoro quero muitos livros dessa série tá e por último é o livro mais aguardado no segundo semestre e a gente vai tomar mais uma aguinha enquanto eu entra aqui na Amazon pra poder pegar o livro e a gente vai falar de A Filha da Deusa da Lua primeiramente esse livro tá de 75 reais mas não é o problema pra mim eu não amei essa capa você amou essa é a capa nacional e essa era a capa que eu queria tá ai eu não sou muito chata com capas mas eu não sei se eu gosto de pessoas em capas mas as vezes tirando os livros hot nacional eu fico meio assim por que mas enfim né ó há uma porção de lendas sobre minha mãe seja qual for a história que você acredite minha mãe Tchai se tornou imortal assim como eu a deusa da filha da lua abre a deusa eu tô lendo errado a filha da deusa da lua abre uma duologia encantadora que tece antiga mitologia chinesa uma aventura arrebatadora de imortais e magia perda e sacrifício no qual o amor compete com honra aos sonhos que são repletos de traições e a esperança emerge emerge na verdade emerge e esse livro eu queria muito ler eu não sabia a sinopse dele mas várias gringas que eu assisto falam bem desse livro então ele já tava na minha wishlist há muito tempo que eu achava a capa belíssima em inglês mas né eu não tô lendo em inglês tá e eu tenho expectativas não tem nada ainda de vir mais livros dessa série no segundo semestre pelo menos o dois né essa era autocultural vou tá aí nessa expectativa e é isso gente não me esqueça não me esqueça não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais todas são GSC Caetano de curtir esse vídeo e me contar aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora no primeiro semestre tá um beijo tchau